Em campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu o comerciante Diego Ventura, apontado como um dos chefes da invasão ao Supremo Tribunal Federal nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e aconteceu quando Ventura se preparava para a Assembleia Nacional da Direita Brasileira. Segundo a Polícia Federal, a prisão de Ventura foi mais um desdobramento na Operação Lesa Pátria, que começou em 20 de janeiro, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram, participaram ou ajudaram os ataques no Distrito Federal. No acampamento do Quartel General do Exército, em Brasília, Ventura era chefe do grupo de extrema-direita Abrapa 01, uma dissidência da Associação Brasileira de Patriotas. Foi detido pela PM do Distrito Federal em dezembro, quando se dirigia ao STF com estilingues, rádios comunicadores e faca, mas foi solto no mesmo dia. Em 8 de janeiro, foi filmado chutando grados de contenção do STF e dentro do prédio depredado. Diego Ventura tem 38 anos e é conhecido entre militantes de direita radical como Diego da direita Limpa Campos, movimento bolsonarista da cidade. Além dele, estão entre os organizadores da Assembleia da Direita o deputado Zé Trovão e o ex-candidato presidencial Padre Kelman.